Por onde começamos na hora de contar uma história? Quem sabe, apresentando os personagens? De forma mais breve, assim, como as histórias te pescaram, te atraíram, como você foi parar nesse universo. Vou tentar, olha, não sei, você tá fazendo entrevista com um contador de história, o bichinho fala bastante, o editor vai ter travado. Minha formação é em teatro, eu sou atriz. Eu e o Paulo somos chicletes mastigados 199 vezes. Porque a gente faz tudo junto, a gente vive junto, trabalha junto, cria junto, cria filha junto, é tudo junto. É um casal com história. Muita história. A gente tá junto há 17 anos, eu trabalho com teatro há muito mais tempo, há 20 e tantos anos já, quase 30. E quando a gente se conheceu, eu já era do teatro, mas ele era da música. E aí esse casamento deu certo em todos os sentidos, porque eu falei, poxa, eu vou me aproveitar aqui do que ele tem pra me oferecer. Eu caí de paraquedas no teatro, né? Eu comecei só fazendo algumas pontas, né? Eu fazia só as músicas e tal. E aí, quando eu fui ver, já tava lá, Rômulo. E já aconteceu, assim, de criança, assim. Com eles, uma coisa é certa. Nunca vai faltar assunto. O que é fundamental numa boa história? Uma boa história precisa fazer a gente rir e fazer a gente chorar também. A boa história é aquela que nos leva pra dentro da gente, que faz a gente se encontrar, que faz a gente sentir aquele personagem, sabe? Uma boa história é uma história que tá a serviço da vida. É uma história que conta pra gente de conexão, de cuidado, de força, de fazer junto. Eu gosto muito das histórias que fazem a gente pensar, assim, faz a gente dar uma pausa, né? Nesse turbilhão de coisas que nós fazemos todos os dias. Então, um bom contador de história, uma boa história, ele tem esse poder de mexer com o tempo da gente. A galinha do vizinho bota um ovo azulzinho, bota um, bota dois, bota três. Além de assunto, os contadores de histórias também precisam de um outro elemento fundamental. Alguém disposto a ouvir uma plateia. E, geralmente, a Emily, a Lili Flor e o Paulo Pichu. E o Rodrigo e a Thalita têm o mesmo público, crianças. Enquanto os adultos procuram elementos reais nas histórias, as crianças não são tão seletivas assim. A gente cresce, a gente aprende a mentir, né? A gente aprende a disfarçar, pra não magoar o outro. A criança, não. A criança, ela é verdadeira. Então, assim, se ela não tá gostando da história, ela vai levantar e vai embora. Ou ela vai levantar a mão e falar assim, não gostei, não, e vai embora. Contar a história pra criança é bonito, porque criança sabe escutar com o corpo todo. As crianças, às vezes, elas estão ali, parece que não estão prestando atenção, fazendo alguma coisa, mas aí você fala uma coisa, ela vira pra você e te responde ou te complementa. Então, elas escutam com o corpo inteiro. É um outro tipo de escuta, que conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai perdendo um pouco. São crianças de 0 a 199 anos. Tem uma passagem computada, que a gente fez uma apresentação num teatro, em Franca, pras escolas municipais ali. E tinha o produtor do evento, levou a vozinha dele, né? E a gente no palco olhava aquele mar de crianças e aquela senhora ali. E a cara dela, assim, brilhava, né? E aí, quando acabou a apresentação, ela falou, nossa, eu adoro histórias. Então, o universo infantil, ele não faz parte da idade cronológica que a gente tem. Ele acompanha a gente a vida toda, né? É um universo mesmo, né? Arroz, feijão, macarrão, agrião, barata. Barata? Quer dizer que você come barata? Hum... Nós trabalhamos com música, trabalhamos com jogos linguísticos, com trabalhá-línguas, parlendas, poesia. A gente vai entremeando e criando possibilidades que esse encontro, ele seja como uma linha de zigue-zague. É impressão minha ou eu ouvi um mamãe aí? Tem alguém querendo ouvir alguma história? Ela tá querendo interagir. Ela quer uma maçã. Ela pediu, mamãe, dá uma maçã. Aí eu pego um olhar, assim, e espero um pouquinho, já, já. Agora a gente não importa. A gente fala, filha, você vinha um pouquinho quietinha agora, que a gente tá trabalhando. Aí ela fala, mas vocês não estão trabalhando, vocês estão cantando. Ô, vô! Oi! Será que eu não posso olhar no seu livro pra ver todas as histórias que a gente já contou? Mas é claro, Julieta! E pra conseguir olhos vidrados durante a apresentação, viajar, junto com aquilo que está sendo dito, é quase que obrigatório. A imaginação que dita as regras de como a história será contada. Um acidente? Como assim? O seu livro tá assim, ó, com as páginas todas em branco. Será que ele caiu na máquina de lavar? A gente tem várias formas de contar a história, né? Como eu disse, até mesmo sem usar a fala, né? Em alguns casos. Por exemplo, uma blusa, né? Vamos mostrar pra vocês. A gente sempre fala que tudo pode virar um personagem. Como a gente somos pais de duas crianças, a gente pegou uma blusa. Uma blusa da minha filha. E aí a gente brinca e ensina as crianças como transformar essa blusa num personagem. Então ela pode rapidamente ter uma cabeça, ela pode rapidamente ter um braço e ter os dois pés. E ela vira um personagem. E aí a gente pensa o que pode transformar uma luva e um cachecol. Aí a gente, mais uma vez, acha um óculos de brinquedo antigo. E esses objetos viram o Wallace, que é um gato que faz parte de um trabalho nosso também. Mas a gente também pode usar o recurso dos bonecos mais elaborados pra contar uma história, que é o caso da Julieta. Oi! Eu sou a Julieta. Sou responsável por contar um monte de história. Você viu aí, a história não precisa ser apenas lida. Tem que soltar a imaginação, a criatividade. Tudo vale nessa hora. Até porque o jeito de contar muda. Mas tem uma coisa que é consenso entre os contadores. Antes de falar, é preciso saber ouvir, observar. E não adianta sair por aí à procura de uma boa história, porque nem sempre elas vão estar aqui nos livros. Eu acho que todo mundo por natureza já é contador de histórias, né? A gente sempre conta histórias da nossa vida quando a gente encontra amigos, quando a gente encontra parentes, né? Sabe aquelas histórias da família? Ah, porque o fulano tá assim, o Beltrano tá assado. Olha, aconteceu assim com o fulano, o Beltrano. Então, eu sempre gostei de ouvir. Eu sempre fui aquela menina que ficava ouvindo a conversa das tias mais velhas. Contador de história fala, hein? Fala, bicho. Falei pra você. Não, não dá. E é claro que essa reportagem não poderia terminar sem o quê? Agora, Emily, rapidinho, me conta uma história aí. Diz que era uma vez um sábio, muito sábio, muito sábio. Mas na vila onde ele morava tinha os jovens, né? Adolescentes, jovens, sempre questionadores. Aí os jovens se juntaram e falaram assim, vamos ver se esse sábio é sábio mesmo. Aí pegaram uma borboleta assim na mão. E o plano era o seguinte, iam lá com a borboleta na mão perguntar pro sábio se a borboleta tava viva ou morte. E aí eles fizeram um plano. Se o sábio disser que a borboleta tá viva, o jovem ia amassar a borboleta, ela ia morrer, ele ia errar. Se o sábio dissesse que a borboleta tava morta, ele ia abrir a mão, a borboleta ia voar e o sábio ia errar. Ou seja, não tinha jeito de o sábio aceitar a pergunta. Então foram todos lá, um deles com a borboleta na mão e perguntaram pro sábio, essa borboleta que tá na minha mão tá viva ou tá morta? Aí o sábio olhou bem pro olho do rapaz e disse A resposta tá nas suas mãos. Olá, 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 eu sei um milhão de histórias pra vocês, vamos contar. Sei história de dragão, sei história de serpente, de princesa, de fleveu, de animal que virou jeito de deixar, eu conto história até plantando bananeira, conto história toda hora até quando eu tô de bobeira. Olá, 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 eu sei um milhão de histórias pra vocês, vamos contar.